Caiu em um golpe ou fez uma transferência via Pix para a pessoa errada? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Com apenas o nome completo e a parte do CPF que consta no seu comprovante do Pix, conseguimos rastrear a pessoa que recebeu o seu dinheiro. Assim, você poderá contatar o destinatário e recuperar o valor transferido por engano, de forma rápida e segura. Além disso, se você está tentando reencontrar parentes ou amigos com quem perdeu o contato e tem apenas o nome deles ou informações limitadas, oferecemos nosso serviço especializado para localizá-los eficientemente com as informações que você possui. E a melhor parte? Comprometemos-nos a entregar as informações completas que você precisa em menos de 5 minutos. Para começar a busca e receber os dados desejados rapidamente, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp através do link neste vídeo. Estamos à disposição para auxiliar você a qualquer momento. Aguardamos seu contato. Um grande abraço!